Olá, bom dia. Sexta-feira, 8 de abril, está no ar mais um momento de Cidadania, com Narciso Portela e Isadora Alionso. E vamos às notícias de hoje. O ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, se reuniu nesta quinta-feira com o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, na sede do partido em Brasília. Dória é o pré-candidato da federação à presidência da república. Eles conversaram sobre o cenário político e a urgência em compor uma via que possa romper com a polarização entre Lula e Bolsonaro. Vamos ouvir o Dória. Nós chamamos aqui da via da esperança. E a via da esperança é somar forças, Cidadania, PSDB, MDB e também União Brasil, em torno de nomes que vão compor a via da esperança, para que essa esperança possa ser levada aos brasileiros. E, com isso, romper essa polaridade de Lula e Bolsonaro. Nem Lula, nem Bolsonaro podem oferecer esperança ao Brasil. O deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, participou de uma reunião para tratar da agenda legislativa do setor de saneamento. Em vigor desde 2020, o novo marco do saneamento traz um conjunto de normas gerais com a meta de garantir que 99% da população tem acesso a água potável e 90% disponha de coleta e tratamento de esgoto até 2033. Durante a reunião na Câmara dos Deputados, operadores privados do saneamento básico apresentaram uma lista de propostas prioritárias para o setor em 2022. O projeto das debêntures de infraestrutura, relatado por Arnaldo Jardim, está no topo da lista de prioridades para este ano. O setor vive um bom momento. A partir da aprovação do marco regulatório do saneamento, eu disso participei ativamente, nós temos investimentos. Isso significa cuidar da saúde, porque quem cuida da água e do esgoto significa cuidar para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Saúdo o setor pela iniciativa que teve. Tenho certeza que isso reforça o projeto de debêntures de infraestrutura e o novo marco regulatório das concessões, que podem acelerar ainda mais os investimentos nesse setor. E a Câmara dos Deputados rejeitou a tramitação em regime de urgência do projeto que torna crime o financiamento e a disseminação de fake news. Um dos pontos da proposta estendia a imunidade parlamentar às redes sociais, impedindo que deputados e senadores sejam responsabilizados civil e penalmente por opiniões e palavras proferidas em ambiente digital. Em seu pronunciamento, vice-presidente do Cidadania, deputado federal Daniel Coelho, de Pernambuco, afirmou que o partido reconhece a necessidade da regulamentação e do combate às fake news, mas discorda da ampliação da imunidade parlamentar. Vamos ouvir o Daniel Coelho. A gente tem um texto hoje que é extremamente longo e confuso. Nós estamos aqui falando, por um lado, no combate às fake news, por outro, na ampliação da imunidade parlamentar das redes sociais, ao mesmo tempo que a gente tem questionamentos de crimes ou de agressões ou de posições de parlamentares através das redes sociais que ultrapassam os próprios limites do mandato. Então, o projeto do jeito que está não dá para ser votado. Bom, e com isso, se estamos aqui no momento de cidadania, um bom fim de semana a todos. Voltamos na segunda-feira. Um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto